Um belo dia, um belo dia, o estado do Ceará, e vou citar aqui o exemplo de Sobral, porque tudo começa também lá por Sobral, há praticamente 20 anos eles decidiram que a educação seria prioridade lá. Hoje, o que Sobral e o que o Ceará está colhendo, eles estão colhendo porque eles plantaram e vêm regando de lá pra cá, colocando recursos, melhorando a pedagogia e melhorando os treinamentos e capacitações. O meu objetivo é criar na cidade de Caxias uma espécie de universidade para capacitar os profissionais. É um grande centro de formação de profissionais da educação, de professores, e a prefeitura será fundamental. Se for preciso trazer recursos federais, a gente vai bater na porta de ministérios via deputada federal, a gente tem uma deputada federal que representa hoje Caxias, mas o objetivo é criar um grande centro de formação de profissionais da educação. Para quê? E aí a gente tem que transformar isso num grande plano de ação, onde as escolas municipais, via Secretaria de Educação, vão implementar um projeto de educação para o município. E isso aí, claro que a prefeitura já vem desenvolvendo ações na área da educação para melhorar os ganhos na área dos índices educacionais, e tem melhorado, mas pode melhorar ainda mais. Nós vamos crescer o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, com a formação dos profissionais da educação. Mas eu estou falando de uma formação permanente. É formação que começa no dia em que começa o dia letivo. Então, toda semana, e aí acabará a Secretaria de Educação estabelecer um cronograma de treinamento dos profissionais da educação. E aí eles serão treinados com vistas ao objetivo já traçado de conquistar o índice X do IDEB. E aí essa capacitação será permanente, porque também o resultado não virá no primeiro ano. A gente tem que entender isso muito bem. A gente precisa compreender que formação continuada, na área da educação, o resultado não vem da noite para o dia. Tudo você tem que... é algo protocolar, né? Você vai ter que fazer uma vez e fazer de novo e fazer de novo. Não é fazer uma vez e esqueceu. O que eles estão fazendo lá no estado do Ceará é replicando via assessoria. E eles são bem assessorados para desenvolver o que estão fazendo. Tudo é bem planejado. Eles estão seguindo. É a Prefeitura dando total apoio para que os profissionais da educação sejam qualificados, tenham boa remuneração, melhor a sua infraestrutura, ao mesmo tempo em que o aluno tem toda a assistência pedagógica. E esse aluno, por exemplo, um aluno que sai da... Ele tem que ser rapidamente identificado. A gente tem que saber o que ele faltou. E é claro que já tem um plantão social para também fazer essa cobertura. Isso já ajuda bastante. Mas a gente precisa ampliar a quantidade de pessoas do plantão social. Então, tudo isso vai ajudar no processo de formação dos profissionais da educação, que virá com a construção desse centro de formação de profissionais da educação. Esse lugar vai cuidar somente da formação de profissionais da educação. Porque um profissional qualificado, eu digo o seguinte, que um profissional qualificado é dar nó em pingo d'água. Então, nós temos que capacitar muito bem os nossos profissionais da educação para que eles tenham, entreguem o melhor resultado, para que não importa qual governo, não importa se é governo A ou B, o trabalho vai continuar. É uma política pública.